Penetel identifica cidadão estrangeiro na rua e a área Rudilaran que alegadamente comete crime de tráfico humano. Apoio da situação onde identifica cidadão na rua e a área Rudilaran, Bairro-Pité. Apoio da identificação, Polícia, Departamento de Investigação Criminal Nacional, foi de declaração russi cidadão na rua, onde apresenta para o Ministério Público. Apoio da identificação, Polícia, Departamento de Investigação Criminal, O cidadão não enroa nem bem alegadamente comete tráfico humano, né? Polícia liberta, fale, rode, reem, mandado, use, Ministério Público. Rafa, em fute, fale, cidadão não enroa, barra o processo primeiro interrogatório e a tribunal. Equipo cobertura, GMN.